Salve, salve meus lindos, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, resolvi abrir uma live agora aqui às 2h20 da manhã Porque eu acabei de fazer uma loucura, 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 tá? Eu acabei de depositar 2.135 dólares aqui no csgo.net 2.135 dólares Isso dá mais ou menos 11.500 reais 11.500 reais eu acabei de depositar aqui no csgo.net Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major Que te dá 40% de bônus no depósito E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro Usando o cupom 40major, você participou do sorteio de 14 facas autotrônicas No valor de 36 mil reais Então pra participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom 40major E preencher o formulário que o link tá aí pra vocês Por isso que esses meus 2 mil dólares foi pra quase 3 mil dólares Então vale muito a pena depositar no csgo.net usando o cupom do salão 3 caixaminha que dá mais de 500 reais e fé em Deus Já foi Mano, 27 tem que virar tipo 100 dólares Pra gente recuperar perdido na caixa Gastei o azar Vamos atrás de skin top agora Eu quero skin de mil doll agora Fodas Uma baioneta marble fade, mano Será que essa faquinha vem pra nós com 3%inho? Não, vamos lá, vamos lá 3%inho de boa Será que ela vem, chat? Quem confia digita 1 Quem confia digita 1 Não, vou tentar ganhar essa faca com esses 3% Para Tô achando que esses 3% não tá tão saudável Esses 3,5% aqui tá castigando, velho Tem que saber o momento certo Mano, eu vou tentar um tiro aqui doido 17% e fé em Deus Tá que pariu Tem que dar bom agora Muita loucura Pronto, perdi o bônus Perdi completamente o bônus, velho Eu depositei 2 mil Estou com 2 mil Meu bônus foi pra casa do caralho Mas A esperança é a última que morre, velho E eu não quero nem saber Não deu certo Meu santo cristo Hoje a zica tá braba Puta que Tá complicado Tá difícil Vou arriscar um pouco mais, velho Com 25 doll cada clique Puta que pariu Esqueça tudo, irmão Tamo com 1.500 de saldo Pegamos uma faca de mil Isso é apostar com porcentagem baixa Aqui no CS GoNet Às vezes não vem rapidinho Às vezes demora um pouquinho mais Mas tá lá, velho O lucro Aqui Foi garantido Não tem importância não Deixa ela guardadinha aí pra mim CS GoNet Amanhã eu vejo O que que tem disponível Pra eu pegar Isso aqui é brincar muito Muito, né Aqui eu acho que já é brincar de mim Eu acho que é tipo Ah Meu Deus do céu Nossa Aqui já é apelação, velho Seria do caralho, né, mano É No momento não tá disponível Mas eu vou mostrar pra vocês Qual é a faca Mano Se par Ela vem fio de tested, irmão Fio de tested Vale 6.500 reais, velho Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo Foi essa faca que a gente conseguiu pegar ela Com 25 dólares 2% de chance Claro, a gente tentou vários tiros Um certeiro Ficamos safe, tá ligado? Olha essa faca que a gente conseguiu Obviamente, não é essa especificamente Mas depois quando entrar alguma ali eu pego Absurda, absurda, absurda Bom, guys Quem quiser depositar aí no CSGO.net Vocês já sabem CSGO.net Utiliza o cupom 40MAJOR Que te dá 40% de bônus no depósito E além disso Você também participa do sorteio mensal do mês de novembro Usando o cupom 40MAJOR Você participou do sorteio de 14 facas autotrônicas No valor de 36 mil reais Então pra participar Basta depositar no CSGO.net Usando o cupom 40MAJOR E preencher o formulário Que o link tá aí pra vocês Inclusive Butterfly Carambit M9 Duas baionetas O negócio tá recheado Cada dólar que você depositar Você vai tá meio que adquirindo um ticket no sorteio No final do mês No dia 1º de dezembro Eu vou sortear o seu nome Se a sua fotinho lá Parar em você A faca é sua Eu já pego o trade link E vá Você só vai receber a notificação De troca na sua estima Imagina, você acorda Tem uma Butterfly Nas propostas pendentes Corre lá no CSGO.net Usa o cupom 40MAJOR Não fica de fora dessa Eu já peguei lá no CSGO.net 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 Obrigado.